Oi galera, aqui em volta aqui é o Galos Produt, demorou? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um tutorial bem simples que eu resolvi fazer de última hora pra vocês vou estrear um novo quadro aí de dicas, também serve é um tutorial como tirar a borracha principal do truck por exemplo, o meu pezinho do truck ele deu uma quebradinha aí como eu tenho um mais antigo, um truck mais antigo que tá com o pé inteiro aí eu vou fazer a troca também serve pra você poder trocar a base do seu truck então, acompanha o tutorial que eu gravei de frente não gravei com a minha cara se aparecendo mas espero que vocês saibam, demorou? Vamos fazer o tutorial A primeira coisa que vocês devem ter se você estiver em casa, essa chave aqui é aço especial tamanho 15 barra 14, demorou? A primeira coisa, vocês vão desparafusar esse parafuso aqui, tá vendo? Desparafuso aqui, esse aqui é meio chato pra desparafusar e demora um pouco aí quando vocês desparafusar aqui, já vai soltar esses três aqui aí você já vai poder tirar ele e efetuar a troca da borrachinha se você quiser ou a base, tanto faz se você quiser pegar uma base nova eu por exemplo, eu só vou trocar essa parte aqui tá vendo? essa parte aqui, porque a minha tá quebrada a minha fica até girar, ó tá vendo? quebrou essa parada ontem e aí como eu uso mais esse truck só a base dele tá quebrada como vocês podem ver com essas quatro partes é um troque muito bom para o carro esse aqui já faz um tempão que tá ali mas esse aqui só quebrou esses bagulho que eu tenho que trocar então é muito fácil, só desparafusar vai soltar esse parafuso, você solta esses três e terminando de acompanhar o vídeo que vocês vão ver o que vocês vão ver tem que fazer depois ah, vocês tem que puxar para esse lado para desparafusar né? se desparafusando assim o meu por exemplo é assim você tem que colocar o meu assim vai desparafusando assim vamos pô aí vai desde que você puder sair eu não sei se você vai dar um apertado ou não, tá? parece saco e vai puxando aí vai desparafusando quando já terminado a gente vai ver se dá para soltar na mão vai soltar na mão vai ó vai sair assim essa borracha você vai tirar, certo? ó por aí se você quiser tirar essa borracha você tira assim tira a borracha terminou? mas a gente vai tirar a borracha tá aqui de volta ó aqui também galera já tirei ali o trunk, tá vendo? eu tive que puxar o trunk pra cima junto com essa parada aqui pra poder sair agora a gente vai fazer igual tá? igual aqui ó como vocês podem ver a borracha fica embaixo a porquinha menor que essa aqui em cima e a porquinha lembrando que você tem que colocar até sobrar um bom espaço pra poder colocar a porquinha senão não vai entrar beleza? então a gente vai colocar essa parada aqui opa borracha tá bom tá bom galera deixar ele fixamente assim coloca a borracha só borracha tá muito pequeno agora eu vou colocar a borracha maior aquela ali isso aqui ela vai embaixo coloca ali a borracha bem difícil entrar ela mas ela é mas é um espaço bacana pra você poder colocar a porquinha agora eu coloco isso aqui e a porquinha tem essas duas porquinhas aqui eu vou pegar mais nove eu recomendo que você também se tiver duas porquinhas pega mais nove porque tem menos chance de parar ou você tá zoado apesar que esses nove aqui tem essas paradinhas aqui que espanham muito rápido é isso mesma coisa colocar ali e vai apertar o que a gente vai fazer vai apertando é bom que vocês dão uma segurada assim sabe? aí ajuda mais fácil pra vocês apertar eu vou terminar de apertar aqui enquanto vocês aprenderam a apertar eu já volto pronto galera já terminou de apertar ele tá devidamente fixado você tem que dar colocar umas porquinhas novas que tá precisando também a gente não tem patrocínio aí é foda né galera mas é isso aí mano é só bem fácil é um tutorial bem rápido aí pra vocês espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida deixa aí nos comentários agora eu vou fazer o seguinte passar pra cá né óbvio porque eu não ia ficar com esse bagulho quebrado quebrou o albino então se você já gostou do vídeo deixa o like se você não entendeu desculpa mano mas é o primeiro tutorial que estamos fazendo aí eu espero que tenha solucionado suas dúvidas demorou? deixa o like se inscreve no canal e é nóis valeu! e aí 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 e aí